Oi povo, vim aqui gravar uma tag que eu ri muito, eu vi, eu não fui tagueada, mas eu vi no canal da Fabi, essa pessoa antiga, irmã da Nina, e vim aqui gravar porque eu ri muito com ela gravando esse vídeo, porque eu ficava pensando nas minhas respostas e eu já começava a rir, eu falei assim, então eu quero gravar essa tag, é um pouquinho sobre mim também, não deixa de ser, são 10 perguntinhas e eu vou tentar responder rápido porque, desculpa, os barulhos, por favor, do cachorro, eu vou dizer que eu tô fazendo obra, então desculpa, eu vou tentar responder rápido, mesmo sendo muito difícil pra mim, não sou uma faladeira de primeiro. Então a tag se chama tag, tag, se o cachorro, se o alvorar, meu passado me condena e de acordo com essas perguntas me condena bastante. Pergunta número 1, já cortou o seu próprio cabelo, já se arrependeu? Nessa aí eu passo, tá? Eu passo tag, já cortei esse meu próprio cabelo, mas nem fiz um corte sozinho. A minha mãe sempre cortava o nosso cabelo quando a gente era pequena, mas era uma coisa que eu tinha uma noção. E as únicas coisas que eu já fiz foi tirar as pontinhas assim sozinha e não me arrependi porque não fez muita diferença, nunca cortei franjinha, porque eu cortei errado pra ter me arrependido. Minha irmã que é expert nisso, que ela sempre fazia merda. Desculpa o palavrão. Então não me arrependi, já cortei sim, mas não me arrependi por também não ter feito nada demais. Número 2, já brigou com um amigo ou uma amiga por motivos inúteis? Gente, claro, quem nunca brigou por uma coisa idiota, por um fora que você deu sem querer na pessoa, tava irritada, ou então, sei lá, por qualquer coisa, sabe? Eu sou normal, mas assim, normalmente com as minhas irmãs e com as minhas amigas a gente briga, discute e logo em seguida a gente já tá tudo bem, sabe? Então, tá tranquilo. Mas sim, já briguei por motivos inúteis. Às vezes briguei e fiquei um dia sem falar com a Bárbara, minha amiga, mas logo depois a gente voltou a se falar também. 3, já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já. Com toda certeza. Eu lembro que a minha avó, eu acho bom ela nem ouvir isso, mas ela tinha uma coleçãozinha de vários bichinhos assim, de cristal, sabe? E ficava no quarto dela. Eu adorava brincar com aquilo quando eu era menor. E aí eu lembro que um, eu quebrei a patinha assim e recolhi o vidro, botei lá no lugar e fingi que não fui eu. E aí ela não reparou quando passou alguns dias assim, ela foi acho que limpar o quarto, ela reparou e aí fingi que não fui eu. Fiquei caladinha na minha, mas eu acredito que se eu tivesse quebrado uma coisa mais séria ou então quebrado por inteiro a peça, talvez eu teria falado. Mas não façam isso, gente. É feio, principalmente quando você é criança, porque se você quebra uma coisa, você limpa escondido. Um, você pode deixar mal limpado, né? Deixar resquícios de vidro. E dois, você pode se cortar. Então é sempre bom não mentir e pedir a ajuda de um adulto para recolher os caquinhos de vidro, tá? Por favor. Quatro, já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? O que vocês acham? O que vocês acham? Claro que eu já toquei. Até os meus sete anos eu morei em apartamento e eu não era muito de brincar assim, muito no prédio. Mas uma das brincadeiras que a gente sempre fazia era essa. Acho que essa é clássica de prédio. E eu tenho primos muito palhaços. Depois que eu vim morar aqui na minha casa, já estava um pouquinho maior, então eu não costumava fazer muito essas brincadeiras mais pirracentas, não. Mas já aconteceu sim, da gente sair correndo no meio da rua por idiotice, por sermos mongóis. Eu e minha irmã mais nova e meu primo Gilmar, ele assim é um mongol até hoje, e dele tocar a campainha e sair correndo. Ele corre muito, né? E aí a gente, não fui eu que toquei, mas a gente saiu correndo sim, recentemente. Triste. Cinco, já passou o trote? Já. Confesso sim que já passei trote, mas não curtia muito não. Fiz algumas vezes, mas não fiz com tanta frequência. O de tocar a campainha e sair correndo, eu já fiz mais. Mas trote sim, trote bobo, trote do gelo, aquele da... Tem uma maquininha de gelo na sua porta, que até a Fabi também falou a mesma coisa. E também falava, fazia muito pesquisa, assim, Ai, oi, boa tarde. Aqui é do Instituto Tau, inventava. A gente tá fazendo uma pesquisa, que não sei o que, o senhor gostaria de participar. Ai, essas coisas idiotas. Mas, assim, trote eu não curti muito não, mas confesso que já fiz. Seis. Já fez parte de uma gangue? Gente, é claro que gangue de sentido literal da palavra, não. Mas se eu for considerar minha turma do ensino médio, a gente era uma gangue, sim. Porque a gente, no segundo ano, então, do ensino médio, a gente aprontou muito. Principalmente porque a partir do segundo ano, segundo e terceiro ano, a turma deu uma diminuída. E só ficou, assim, as piores peças. A gente aprontava muito na escola. A gente era a melhor turma em todos os sentidos. A mais bagunceira, a mais estudiosa. Era um misto muito legal. Eu sinto muita falta do colégio. E é muita verdade quando as pessoas falam, ai, quando acabar o colégio, você vai sentir falta. E aí, é verdade. Então, assim, a minha gangue do colégio era tensa. Não existia, assim, panelinha na minha turma. Era todo mundo junto, misturado. A gente aprontava mesmo. Eu lembro que a gente, no ensino médio, né, já era aquela cadeira de universitário que tem o braço. E eu estudava integral. Pra quem não sabe, eu estudei no Capio Erd, aqui do Rio de Janeiro, né? E aí, era integral. E aí, uma vez, a gente roubou as almofadas da coordenação pra poder botar na nossa cadeira. E a gente ficava desconfortável. E por aí vai. Outras histórias. Então, nós éramos uma gangue. Então, eu considero, sim, que eu já participei. Já fiz parte de uma gangue. Nesse sentido da palavra. Sete. Já brincou de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Já brinquei de verdade ou consequência, assim, várias vezes. Era uma das brincadeiras, assim, de rodinha. Sem precisar de um objeto, né? Tipo, não era um jogo de tabuleiro. Quando se reunia, a gente brincava. Quando não tinha um jogo de tabuleiro, a gente brincava de verdade ou consequência. Mas é uma história muito engraçada que eu vou contar pra vocês. A gente não tava brincando de verdade ou consequência. A gente tava brincando do jogo do compasso. Quem é da minha idade... Eu acho que ainda existe isso hoje. Mas quem é da minha idade sabe do que eu tô falando. Era um jogo que você usava o compasso e fazia um tabuleiro com letras e números. E aí eu lembro que você tinha que pedir permissão pra sair da brincadeira. E aí eu lembro que a gente tava em tempo vago na quinta série. Quinta série. Meu primeiro ano no CAP. A gente já tava no intervalo. O tempo já tava meio estranho, assim. Mas a gente nem se tocou que o tempo antes já tava nublado. A gente já era criança. A gente já associou a brincadeira. E tinha uma menina que o compasso não deixava de jeito nenhum sair do jogo. Que era a Jéssica. A Jéssica, mesmo pra você, se você estiver assistindo o vídeo. E aí ela pedia toda hora permissão pra sair do jogo. Só ficava ela e mais um menino. E o compasso não deixava ela sair de jeito nenhum. E consequentemente começou a cair uma chuva enorme, enorme, enorme. Faltou luz no colégio. E a gente, criança idiota, a gente associou tudo à brincadeira. E a Jéssica, desesperada. Desesperada porque, na teoria, ela não poderia sair da sala. Porque o compasso não deixava ela sair. E aí os meninos, de sacanagem, deixaram ela sozinha, assim. E as meninas, a gente fingiu que saiu. Depois a gente voltou. E aí as aulas foram suspensas. Começou a... Cara, choveu muito naquele dia que começou a lagar a escola. A gente teve que descer pela escada de incêndio. Pra vocês terem uma noção. Foi horrível aquele dia, gente. E a gente tudo associou na brincadeira do compasso. Então foi uma coisa engraçada que hoje, eu lembro, eu fico rindo, assim. A gente descendo pela escada de incêndio. Porque tava começando a lagar o subsolo. A gente pegou a escada de incêndio. Foi pro andar normal pela escada de incêndio. E por aí vai. Só que aí, o que calhou, como a gente tava brincando de compasso em tempo vago. A menina não podia sair da brincadeira. E começou a chover também. A gente associou uma coisa na outra. E eu lembro que depois, a gente mais velha, assim, a gente continuava rindo muito desse dia. Que foi, assim, mágico. A gente chegou, a gente foi pra casa mais cedo. Mas o início, assim, foi brabo. Porque os pais demoraram pra chegar pra buscar. Justamente por causa dessa chuva. Foi um dia que choveu muito no Rio de Janeiro. Muito engraçado. Enfim. Não foi de verdade a consequência. Foi brincadeira do compasso. Que também era parecido, assim. Brincadeira de você rodar. Número 8. Já pegou alguma coisa emprestada de alguém sem a pessoa saber? Já pegou alguma coisa de alguém sem a pessoa te emprestar? Sem a pessoa ficar sabendo que você pegou, né? Pegar escondido? Já. Quem tem irmã, principalmente irmã do mesmo sexo, né? Costuma sempre, pelo menos aqui em casa, é assim. A gente sempre compartilhou muito sapato, bijuteria, maquiagem. Às vezes até roupa. Então, já peguei muito vestido da minha irmã mais velha. Sem ela saber. Mas não era o caso dela ficar chateada comigo. Porque isso era frequente. Pegava muita bijuteria também da minha irmã mais velha. E a minha irmã mais nova sempre foi, até hoje, a Mayra. De pegar minhas maquiagens. E ela até me devolve, assim. Ela não pega e não devolve. Mas ela deixa tudo bagunçado. E eu sou uma pessoa muito organizada. Eu gosto tudo do jeito que fica. Tudo do jeito que eu determinei. E ela sempre deixa tudo ao contrário. Isso sempre me irritou. E era mais frequente porque a gente, antes, dividia o quarto. Antes da minha irmã casar e sair de casa, a gente dividia o mesmo quarto. Então, era sempre uma discussão. Porque ela pegava as minhas coisas emprestadas. E eu não me incomodava de emprestar. Me incomodava porque ela deixava tudo bagunçado. Era um saco. Mas, é, faz parte. Nove. Já colou em prova? Agora é o seguinte. Se você ainda está na escola, você está proibido de assistir os próximos minutos desse vídeo. Sim, gente. Eu já colei. E muito. Assim. Não era o caso de não estudar. Estudava. Mas, assim, quem conhece o CAP, é claro que vai ficar aparecendo pra vocês que eu estou exagerando. Mas, quem conhece o histórico do CAP, é um colégio muito puxado. E, em todas as disciplinas. É puxado em todas as disciplinas. Então, naturalmente, nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, eu estudava. Mas, mesmo assim, ia mal. Não era o caso de eu, ah, tirei cinco porque não estudei, porque estava nem aí. Não, estudei muito, até mesmo antes da prova, mas me dei mal por ser difícil. Então, assim, a gente colava, porque era a solução. E, tinha várias... A minha turma, a gente tinha... Por isso que eu falo que era uma gangueira. A gente era um bagunceiro. A gente era, em todos os sentidos, uma turma muito engraçada. E a gente tinha aquela cola coletiva, né? De todo mundo participar. Principalmente nas múltiplas escolhas. A gente mandava os nerds fazerem as múltiplas escolhas. Irem passando pra gente a sequência das respostas. Por isso que eu estou dizendo, se você ainda está na escola, não continue assistindo. Que eu vou dar muitas dicas de cola. E isso não é legal. Pais e mães, me desculpem por isso. Então, a gente passava as alternativas, né? Eles passavam pra gente. Aí, às vezes, a gente fazia aquela cola e colocava no estojo. O legal de cola de estojo é que você, como tem que montar a cola, você acaba estudando e acaba gravando certas fórmulas, né? Mas, às vezes, a gente colava, assim, só pra saber o resultado. Eu sabia fazer, mas eu quero ter certeza que eu fiz certinho. Ah, qual é a resposta? Ah, vamos lá. 58. Então, eu sei que tem que dar 58, eu vou dar meu jeito. Então, assim, colas, assim, desse gênero. Múltiplas coisas a gente colava muito. Mandava os nerds fazerem e passar pra gente. Mas, nunca fui de usar celular, tá? Isso aí é muito moderno pra mim. E cola dentro do estojo. Papelzinho em branco também, pra passar pro coleguinha e o coleguinha anotar a resposta. E... Confesso ou não que eu já mudei de prova. Não, eu não mudei de prova. Não mudei de prova, gente. Nunca fiz isso na minha vida. Enfim, vamos pra próxima pergunta. 10 e última. Quais erros de make você cometia no início? Antes de começar a gravar vídeos pro YouTube, eu sempre falo pra vocês que a minha relação com a maquiagem é desde que eu me lembro. Minha mãe sempre incentivou a nossa vaidade. Não como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi mesmo com o YouTube é a parada de você esfumar. Maquiagem do rosto eu sempre soube. Assim, base, iluminador, blush. Sempre soube aplicar. Batom. Agora, esfumar a sombra, né? Fazer com que a sua maquiagem dos olhos fique mais profissional. Foi com o que eu aprendi no YouTube. Eu entrei no YouTube em 2011. Eu quero fazer, inclusive, quando a gente completar um ano de canal, eu quero contar um pouquinho da minha história com o YouTube. Mas, enfim, eu comecei em 2011, criei o canal em 2011, mas com o intuito só de acompanhar outras pessoas do próprio YouTube. Depois eu comecei a fazer alguns vídeos, só que nunca postei, porque eu ficava com vergonha. E só em 2003 que eu comecei mesmo com o canal Marquesa, que eu adquiri um nome ao canal. Então, o meu canal existe desde 2011, só que eu considero que a gente vai fazer um ano, porque tem só um ano que a gente começou, que eu comecei a postar vídeos frequentemente, né? Então, tem toda uma história. Mas o meu erro, então, de início, era o caráter, o esfumar, né? O passo esfumar da maquiagem. Esfumar a sombra e entender também que eu tinha a pálpebra gordinha, principalmente esse meu olho... Esse? Não, esse meu olho aqui, ele é mais caidinho. Então, eu tive que aprender a trazer essa maquiagem pra cima, pra que o meu olho ficasse com mais profundidade e tudo mais. Tudo isso que eu já venho explicando pra vocês nos meus vídeos. Mas o que eu errava mesmo era esse negócio de esfumar. E eu nunca ia imaginar que o marronzinho era a sombra mais principal, assim, da maquiagem, gente. Nunca, 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 nunca na minha vida. Eu usava muita sombra branca, assim, na pálpebra aí. Não só branca, eu usava e ficava meio que chapado, entendeu? Não ficava uma coisa que se diluía no rosto, como eu consigo fazer hoje. Então, esse era o meu pior erro. E aqui embaixo também, eu botava lápis em toda a linha d'água, até aqui, sempre escorria. E não botava aquela sombrinha, mas nunca coloco hoje, que evita disso acontecer, né? De escorrer. Então, basicamente, eu não usava o marrom como uma ferramenta principal. A principal, a ferramenta principal em qualquer maquiagem. Tanto pra esfumar, pra subir o olhar, pra aprofundar o olhar. Quanto também pra evitar que escorra o lápis aqui na linha d'água. É isso, gente. Foram as dez perguntinhas. Acabou que ficou longo o vídeo, né? Porque eu falo muito. Mas foi muito divertido pra mim responder. E eu espero que vocês não tenham mudado de ideia a meu respeito. Só por causa dessas perguntas. Afinal, foi passado. Quanto à cola, eu queria dizer que na faculdade eu não colo. Porque na faculdade é algo que eu gosto muito de estudar. É algo que eu faço a prova com prazer. Coisa que no colégio, dependendo da disciplina, a gente não fazia. A gente ficava também muito aflita. E a diferença também na faculdade é que você não tem tanta aquela pressão. Porque se você reprovar, você reprova naquela matéria. E no colégio você reprovava o ano inteiro. Você perdia seus amigos, basicamente, né? Então, na faculdade é completamente diferente o clima. Continua sendo chato fazer prova. Mas é completamente diferente. Porque você faz a prova com muito mais prazer. Por ser uma coisa que você gosta. E aí, no colégio, não. No colégio você tratava de uma outra forma. Enfim. Só queria fazer essa ressalva, gente. Por favor. Não, não me acho uma má pessoa por causa dessas respostas. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um like. Pra mim, pra eu ter o retorno de vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui também. Porque aí você recebe as notificações dos novos vídeos, né? As atualizações de vídeos do canal. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!